O F5 Entrevista de hoje está com Bete Antunes, uma das mais importantes cantoras do Norte de Minas. Bete, tudo bem? Tudo melhor agora, aqui com vocês, no curso de jornalismo, o curso seus, essa entrevista. Eu admiro muito vocês estarem fazendo esse trabalho. Bete, fala pra gente, você é de onde? Na realidade, eu nasci em uma fazenda que fica no município de Brasília de Minas, Fazenda Angicos. Quando começou e quem mais te inspirou para o canto? Olha, o canto já vinha desde criança, com os aboios, as folias, a minha mãe, a minha mãe cantava muito pra gente, ela cantava músicas lindas, ela hoje não canta porque ela já está mais assim, a idade já pegou, mas ela não era profissional, não, mas ela cantava lindo pra gente, sabe? E ela me inspirou muito e também o aboio, a gente até brincava muito de fazer aboio com meu irmão. E depois, mas assim, pra trabalhar com a música mesmo, eu tenho um irmão, o Lourinho, que inclusive é conhecido na região como o Roberto Carlos do Sertão, ele que foi uma pessoa que o tempo todo me cutucava pra eu fazer o curso de música, até pra me perder o medo, porque eu morria de medo de cantar em público. Quais, assim, foram as principais dificuldades, assim, no seu início de carreira? Que a gente sabe que você toca em bazinhos, restaurantes? Isso. Olha, a maior dificuldade que eu tive foi a confiança do público, até você adquirir essa confiança do público, dos donos de bares, de empresários. Essa que é a dificuldade, porque assim, a mídia ajuda muito, a mídia me ajudou muito, todas as mídias de Montes Claros me ajudaram muito, né? A gente tem que agradecer muito a eles. Então, a dificuldade é só essa, é com o tempo mesmo, porque você não consegue nada assim muito rápido, é na realidade a longo prazo, né? É isso. Assim, o seu repertório, a gente sabe que você gosta de chorinho, né, samba, rock, e o público, como que é essa interação, esses estilos musicais e o público? Pois é, é interessante. Quando, geralmente, eles já pedem o que eu gosto de cantar. Eu acho que o público já vai te conhecendo na medida que, na medida que vê o seu trabalho, ele já vai, ele já sabe, já identifica com o que você gosta e a gente acaba atraindo aquele público que gosta do que você gosta, né? E é por isso que eu gosto de trabalhar sempre com o que eu gosto de ouvir. O meu repertório, eu gosto muito do rock, do rock and roll, eu gosto do jazz, do blues, do chorinho, do samba e tudo, enfim. E também do forró nordestino. Eu sou uma fã, uma fã, assim, muito grande mesmo da música nordestina. Então, eu gosto muito do forró Pé de Serra. O Medu, aquele, o original mesmo, lá do Gonzaga, do Sivuca, do Minguinhos, Jackson do Pandeiro. Inclusive, agora, está tendo uma homenagem no Pernambuco, né, no Nordeste todo, o São João é homenagem aos 100 anos de Luiz Gonzaga, né, um dos grandes, né? Isso, nem só no Nordeste. O Brasil inteiro homenageia o Luiz Gonzaga. Porque o Luiz Gonzaga foi, assim, um dos mais importantes compositores brasileiros. Quem mais te inspirou, assim, algum cantor, cantora que te inspirou, assim, para o canto, para você sair soltando a voz aí nos bazinhos da noite? É interessante. É interessante. Quando eu era menina e mocinha, assim, que eu ouvia muito, porque na rádio, ela tocava muito Gessé. Gessé e vários outros cantores que fizeram muito sucesso na década de 70, de 80, tudo mais. E Gessé, eu sempre fui fascinada com a voz dele. E, inclusive, na roça mesmo, eu subia em árvores, em carro de boi, e eu cantava muito Gessé. E era interessante, assim, porque eu chegava até, eu tinha a impressão de que minha voz era igual à do Gessé. Isso é muito, isso é muito engraçado, né? Aí, depois, com o passar do tempo e tal, que eu vim para Montes Claros, porque lá na região a gente não tinha esse costume de ouvir a música, essa música dissonante, que é do jazz e da bossa nova. Então, aqui, depois que eu estudei, justamente com os professores de violão popular e violão clássico do conservatório, eu tive mais esse contato com a música, e aí eu ouvia muito Elis Regina, e aí eu comecei a me identificar com a voz dela. Eu gostei muito. Bete, assim, na noite, o público, a música de hoje, que é essa música tocada hoje, né, essa música midiática, e você gosta de rock, e você gosta de música popular brasileira, esse público seu, que tipo de público é esse, né? Não, isso é interessante essa sua pergunta, sabe? Porque tem um público mais velho, e também tem um público jovem. Eu tenho um público jovem, bem jovem, que gosta muito de ouvir a música nordestina, que gosta de ouvir o Chico Buarque, o Vinícius de Moraes, que ouve também, gosta muito do Jorge Bem, da Elis Regina. Isso é, tem um público, graças a Deus, acho que é isso, justamente devido a essa influência dos pais, até. Olá, pessoal, o F5 Entrevista está de volta, nos nossos estúdios, Bete Antunes. Bete, você foi uma das ganhadoras do Festival Viola dos Gerais, defendendo uma música que homenageava o Rio de São Francisco, uma canção para o velho Chico. Como foi essa emoção de ganhar e homenagear o Rio de São Francisco? Para mim foi uma surpresa grande, né, e foi muito emocionante, porque, como teve, foram vários candidatos, foram 30 candidatos na final, né, porque em cada cidade tinha, acho que 12, então foram 10 cidades e tiraram 3 candidatos de cada cidade, então foram 30 finalistas. E eu ficar em terceiro lugar, para mim, foi uma emoção muito grande e muita honra, porque, assim, o festival, ele estava muito rico, sabe, e, assim, e além de tudo, de mais feliz de ter tido esse, das pessoas terem entendido a mensagem que eu passei do Rio de São Francisco, porque, realmente, o Rio de São Francisco, ele é de uma importância muito grande para o Brasil inteiro, né, ou para o mundo também. Então, a mensagem, o que eu passei de terem entendido, isso para mim foi fantástico. Essa música, ela é da sua autoria. Essa conquista, né, do festival terceiro lugar, ajudou a abrir portas para você depois? Com certeza. A mídia me divulgou muito nessa época, sabe, do festival, e foi um boom, assim, para mim. Isso foi muito bom. Eu consegui muito trabalho depois, muito contato. Isso foi incrível, foi muito bom. O que você acha do atual, assim, momento da música popular brasileira? É, eu digo, assim, que a música, realmente, a mídia, ela... Ela não divulga muito a música de qualidade, mas o que a gente não pode fazer é, assim, falar, a mídia não divulga, então eu vou ter que trabalhar com a outra que a música... Não, você tem que trabalhar, porque, na realidade, tem um público, um público carente da música de qualidade, você tem que trabalhar com isso, tem que estar sempre trabalhando, até para o seu próprio bem-estar. Não adianta você trabalhar com algo que você não querer, e você vai tirar, também, esse direito das pessoas que gostam de ouvir uma música e de boa qualidade de ouvir. Pois é, e, assim, você participou e ganhou de um festival. Você sente, assim, falta de festivais, alguma coisa a mais, para divulgar mais a música, para levar mais o jovem para a música, tirar das drogas, essa coisa? Pois é, o Brasil, na realidade, tem muitos festivais, só que, assim, às vezes não é fácil para a pessoa deslocar para os festivais. Essa questão do Viola dos Gerais, ele foi bom porque ele deu uma condição muito boa, esse festival deu essa condição para as pessoas se locomoverem, para as outras cidades participarem do festival, isso é muito bom. Mas o pior de participar dos festivais no Brasil todo é isso, é para se locomover, o transporte não é barato, é estadia. Então, seria muito legal se, por exemplo, o governo desse essa condição, assim, aí sim. Beth, você é estudante hoje do sétimo período de música na Unimontes. Assim, o que te levou a estudar depois de já estar na praça cantando na noite, assim, há muito tempo? Na realidade, eu comecei, foi assim, eu entrei na Unimontes para fazer o curso de teatro. Aí eu fiz o teatro até o quinto período e pedi reopção de curso para a música, que aí eu já tinha começado já a trabalhar com a música, né? Mas assim, já foi bem de início. E eu saí do curso de teatro porque eu falei, gente, eu já estou trabalhando, de repente se eu tiver que dar aula depois, porque é licenciatura, vai ser de música. Então, vai ser assim, já vou logo trabalhar com o que eu já trabalho, já é minha profissão. Ah, já está, a ver a artística já está dentro de você, né? Teatro, música. Isso, embora o teatro, eu sou fascinada com o teatro, eu sou apaixonada, mas o teatro me ajuda muito também nessa questão da interpretação. Da interpretação. Como é conciliar carreira, estudos e filhos? Pois é, eu tenho um filho, realmente a carreira fica aquela loucura mesmo, né? Porque lá o curso é de licenciatura, é licenciatura plena, mas o horário é à noite, então geralmente o horário do curso é à noite, eu trabalho à noite, então eu tenho que ter, ainda bem que tem professores que são maleáveis, né? Eles aceitam você entregar um trabalho depois, isso tudo que eles sabem de como que é. Mas com família é tranquilo. O meu filho, ele trabalha comigo, né? Ele também, ele dá aulas, mas é particular de instrumentos também. Então, isso é fácil. Para mim é fácil. Beto, o nosso tempo está acabando. Assim, você poderia cantar um pouquinho a música, a canção para o velho Chico, que você defendeu no Festival Viola dos Gerais? Tranquilo, vou fazer então a capela, né? Desde já, te agradeço, muito obrigado e volto sempre. Eu agradeço a você, toda a sua equipe, todos os seus colegas, né? Ao professor Wendel e todos aqui da FUNOT, né? A música é assim... Um gigante cristalino, a nascente é um menino Zele então deste caminho, cante alegre passarinho Não seja um suicida, acorde pra sua vida Fauna vem fazer folia pra um balé de um colibri Não seja um bebê E aí Tchau, tchau.